Bom pessoal, questãozinha do TRT que diz o seguinte, exatamente hoje eu ganhei o meu primeiro neto, filho do meu único filho. Há dois anos, a soma das nossas idades era 60 anos e a razão entre a minha idade e a dele era 7 barra 3. Daqui a x anos, a razão entre a idade do meu filho e a idade desse meu neto será 5 terços. O valor de x é igual a... Bom pessoal, quais são os dados da questão? Ele disse aqui que a soma das idades era 60, ou seja, o avô mais o filho, beleza? Que seria pai e filho, né? Pai e filho e neto, então assim, o avô mais o filho e o neto, é assim que a gente vai chamar. Então o avô mais o filho, eles tinham a soma de 60, tá vendo? Isso há dois anos atrás, esse dado aqui vai ser importante daqui a pouco. E a outra informação é que o avô mais o filho, ele tem aqui a razão, entre eles eram 7 terços. Aqui você faz agora a matemática, você pega aqui o termo, isola e aí vem de lá e substitui, tá vendo? Aí você vai fazendo a operação matemática para achar a idade do filho, tá vendo? Fiz lá a multiplicação e tal, somei tudo certinho. Nós temos que a idade do filho é 18 anos. Com esse valor aqui de 18, você vai inserir aqui no lugar desse f. E aí você vai ter que a idade do avô é 42 anos. Só que observe que essa idade está defasada da idade de nascimento do neto, tá vendo? Porque ele ganhou o neto hoje. Mas essas informações aqui, elas aconteceram há dois anos atrás. Então você tem que pegar aqui e atualizar, tá vendo? Hoje o avô tem 44 anos, o filho 20 anos e o neto que nasceu exatamente hoje, ele tem zero de idade, tá vendo? Eu chamei n de neto igualei a x para que fique mais fácil explicar a segunda parte da questão. Então o que é que você conclui? Que o filho foi pai aos 20 anos, beleza? Então o avô teve o neto quando o filho tinha 20 anos. Então como é que anda a idade do filho? Porque agora aqui, a razão é entre a idade do filho e a idade do neto, tá vendo? A razão vai ser entre o f e entre o n, que eu também chamei de x. Então você vai ter isso aqui que a questão lhe deu. A razão entre o filho e o neto, que eu chamei o neto de x, é igual a 5 terços, tá vendo? Beleza. Só que como é que faria a idade do pai com o neto, do f do filho com o neto? Como é que varia essa idade? Ela varia 20 mais x. Por quê? Porque quando o pai tem 20 anos, o filho teve, o filho tinha 0 anos. Quando o filho tinha 20, o neto tinha 0. Então se o filho tem 21, o neto tem 1. Se o filho tem 22, o neto tem 2, tá vendo? Então com esse pensamento aqui, você vai pegar e fazer a mesma conta. Vai inserir aqui e vai fazer a matemática. Faz a multiplicaçãozinha. E aí você vai ter que a idade do neto é 30. Daqui a x anos, ou seja, daqui a 30 anos, a idade do filho e do neto vai ter essa razão aqui. Sacou? Essa razão vai acontecer daqui a 30 anos. Questãozinha bem tranquila. Qualquer coisa, vocês param o vídeo para dar uma olhada melhor. Tudo é por causa desses dois anos aqui. Quando você pegar esses dois anos, que você atualizar as idades. E você pegar essa expressão que ele não lhe deu, tá vendo? Mas essa expressão deriva disso aqui. O filho e o neto, eles têm uma diferença de 20 anos. Então quando um tem 20, o outro tem 0. Quando um tem 21, o outro tem 1, 22, 2, 23, 3 e por aí vai. Quando você perceber esse pequeno detalhe, o resto é matemática simples. Espero que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal para dar aquela força. Grande abraço e até a próxima.